Aqui é fácil falar, difícil fazer. Eu apresento meus amigos aqui. O nome dele é Samuel. Fala aí, Samuel. Oi, galera. E eu apresento meu amigo Vitor. Fala aí, sempre atentado. E a gente... Vamos analisar a minha aqui. Uma amiga minha é uma amigona. Ela joga bola comigo. O nome dela é Laís Campos. Ela desafiou a gente a compra pasta. Pasta de dente, né, galera? Vocês sabem, né? Pasta de dente. E a gente vai cumprir esse desafio que ela corrigiu aí. E agradeço aos meus amigos aí que sempre me apoiam aí no canal. O nome dele é Christian, Samuel e Vitor. E Gustavo. Ela é editora. É, editora. Ele é editora nosso e nosso vídeo. Mas também vai aparecer na sua vida. É. E galera, e também, galera, e também a gente vai... Se vocês gostarem aí também, deixem seu like, seu gostei. Se você não gostar, dá um dislike. Não sei quem não gostou da lá de mesmo jeito. Assistiu porque quis. Assistiu porque quis. Já se olha a suaada te mostrando, passando aí pra melhorar tudo. É, eu vou dar um tinho nessa de espinha. Desculpa aí, gente. É como é. A gente não pode chegar no nosso canal. Não pode chegar no nosso canal. Não pode chegar no nosso canal. É, não pode chegar no nosso canal. É, não pode chegar no nosso canal. Então, galera, a gente vai fazer aqui nossas coisas aqui. O pão fácil com nossa amiga lá e... Com... Já tem a gente. Então, tchau, galera. Agora, a gente vai embora. Tchau. Fala, galera. Olha aí, ó. Aí... A gente tá botando aqui, ó. Você sabe, né? Basta de vente. Pomba. Com gato, né? Sim. Com gato. A gente tá botando aqui, ó. Que nem maionese. Esse que eu já tentado. Eu só tentado mesmo. Rapaz, galera, pode pedir aí qualquer desafio que a gente pode fazer. A gente vai cumprir, galera. Pode não vai... Não vamos... Não vamos... Não vamos... Não vamos... Não vamos... Não vamos deixar um de mão. É. Isso aqui a gente já passou, né? Agora vai cortar isso aqui. Corta aí, Cristian. Põe aí, meu amigo Cristian. É meu irmão, quer dizer. É verdade. Eita. Limita. Eita. É. A gente bateu aqui só no posto daquela mulher, né? Não sei como é que não quebrou. Tchau, galera. Tchau, velho. Agora nós vamos comer. Voltando pro vídeo, ó. Aqui, nossa amiga Sandra vai atacar o nosso meio, com pasta. Vamos botar. Vamos abrir aqui o pão. Muito aí. E tem medo de muito. Eita. A gente tem que tomar os perda da câmera não. É, tu tá com medo, perda do meu. Porra. É. Então, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. O desafio aí que Laís Campa aí botou é... Oca com medo, velho. Não sei. Porque isso aí mata. É... Chora. Só com medo de muito. Mas não sei o que fazer. Não, velho. Já com medo. Já com medo. Então, vamos ver aqui nisso e a gente vai comer. Ai. Vamos, vamos, vamos botar aqui. Nenhum. E quem comou? Não, não. É o ganhador. Deixa eu comer, deixa eu comer. É um. Não. É três. Não, ainda não. É um ganhador. O que fica mais aqui é o ganhador. Entendeu, galera? Quem aguentar mais é o ganhador. Então, vamos. Olha lá. Vamos logo aqui para fazer o desafio. Um, dois, três. É um ganhador. É um ganhador. É um ganhador. É um ganhador. É um ganhador mais é o ganhador. É um ganhador. É um ganhador. Seja com medo. Não vai ficar aqui nao. Ai, meu Deus. Por que se não ela vai ficar aqui nao. Ó, olha. Estou bom. Por que? Corrinho. É um ganhador. Eu não. Fala galera Fala galera Agora vai Fala É tudo né Tava tirando o que faz Não é tão galera Vai for Fala galera Fala galera Voltamos Voltamos nós vamos para o nosso vídeo. Porque a gente pode saber como é que estava passando mal. Eu tenho que fazer caminhando, né? Eu tenho que fazer caminhando. Eu aguentei o que eu fiz aqui. Ah, ladrão! Eu fui o primeiro a sair dele. Eu fui o primeiro a sair, Vitor e o nosso amigo aqui desistiu. Vitor e o nosso amigo aqui ganhou. Então galera, se vocês gostaram aí, dá um like, gostei. Se vocês não gostarem, dá um dislike, como o Victor falou. Eu falei, mas ele não falou que tirou. Vai estar no vídeo mesmo. Se vocês não gostarem, dá pelo menos um gostei lá mesmo. É, galera, não faça isso, Carlos. Por favor, sai embora. Isso é um pesadinho de carro que eu fumo. Não, não é isso que eu estou. Mata nada, cara, que é bem. Então, vamos lá.